Vem aí, quero saber. Um programa de entrevista com o prefeito de Andradas. A ANTV abre um espaço para a população reclamar, sugerir e cobrar atitudes na administração municipal. Pergunte ao prefeito. Você pode gravar sua pergunta. É só agendar com nossa equipe, 37314575, ou ainda utilizar e-mail tvandradas.hotmail.com ou WhatsApp 997319948.